Boa tarde, Elias Guimarães. Estamos aqui ao vivo da redação da TV Litoral Paraná trazendo as últimas notícias. E o campeão dos pesos moscas do UFC, o Demetrios Johnson, afirmou durante uma sessão de perguntas e respostas com os fãs no último fim de semana que se dependesse dele, o brasileiro John Lineker já estaria demitido da organização, após falhar em bater o limite de peso da categoria em três oportunidades diferentes. Em vez disso, Lineker está nos Estados Unidos, na cidade de Newark, se preparando para enfrentar o russo Ali Balgatinov no próximo sábado. Uma vitória praticamente que lhe garante uma chance de resolver essa rixa diretamente com Johnson. Embora Lineker admita que faltou com sua responsabilidade ao ficar acima do peso, ele afirmou que não sabe se o lutador está com medo de enfrentar o mão de pedra. Em depoimento, ele afirmou, não estou nem um pouco preocupado com o que ele falou, estou de cabeça erguida. Todo mundo erra, errei, mas vou me levantar, já me levantei. Espero que ele esteja com medo de mim, disse Lineker ao site combate.com. E uma boa notícia para o turismo, parte do município de Paranaguá, a Ilha do Mel, recebeu 55 mil visitantes no início da Operação Verão. Esses dados são do dia 13 até a última segunda-feira, dia 17. Desse total, 7% são de estrangeiros, a maioria vindos da Alemanha e do Paraguai. Assim como outras ilhas protegidas no Brasil, a Ilha do Mel tem um limite de visitante diário, que é calculado pelas pessoas que dormem no local e não por aqueles que vão somente passear no dia. A capacidade máxima para a ilha é de 5 mil turistas, além da população local. Os veranistas podem se hospedar em pousadas e campings, que oferecem infraestrutura necessária de acordo com os objetivos de cada viajante. A Ilha do Mel é tombada pelo patrimônio histórico e artístico do Estado e possui um parque estadual e estação ecológica, que preserva a biodiversidade local e são administradas pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Elias, essas foram as últimas informações aqui da redação da TV Litoral Paraná. É com você do estúdio.